E aí galera, aqui o drone da DJI Telo sem as grades de proteção, parece um racer, chique hein, olha só, dá um joia, cuidado a mão, isso fica longe, aí, beleza, fica longe, você foi vindo. Olha que legal, pronto, vai com ele lá na frente e volta com ele baixinho assim, para pegar o barulho dele certinho, cuidado com o navio, olha o vento levando ele, vai embora, vai se entrando e vai embora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri